O Rio acabou de ganhar no ano passado um prêmio da Unesco de visual de paisagem urbana, não, paisagem cultural urbana. Um dos pontos que deu ao Rio de Janeiro esse título foi exatamente o aterro do Flamengo. Esse aterro do Flamengo que está ameaçado hoje. Então quem está passando aqui, que gosta do aterro, que veio ao aterro, que tem uma história do aterro, tem um abaixo assinado aqui para que a gente defenda o aterro, para que a gente não permita se construa um prédio de 15 metros, desde quando quem conhece o aterro, quem tem aqui os seus filhos jogando bola, andando de bicicleta, de patins, conhecendo, passeando aqui com seus familiares, quem acha em sã consciência que o aterro do Flamengo precisa de um prédio de 15 andares, de 15 metros, perdão, fui corretamente aqui corrigido, de 15 metros, de um estacionamento para mais de 600 carros, evidente que não tem estudo de impacto, não tem respeito, não fizeram audiência pública. É agora, agora que a gente se mexeu, agora que nós resolvemos fazer essa campanha, chamando a população, aliás, pode fechar na própria mesa, tem vários assinados ali já. É bom dizer o seguinte, agora que nós nos mexemos, nós fizemos essa baixa assinada, o que a gente quer não é uma campanha do PSOL. O PSOL está sendo protagonista agora, mas nós queremos, Léo, Chico, Sinto, nós queremos que as associações de moradores, aquelas que as suas direções não foram cooptadas pela prefeitura, nós queremos que as associações de moradores, que os grupos de comerciantes, que os usuários do aterro do Flamengo, que os artistas, que todas as pessoas que vivem, que fazem o Rio de Janeiro, tomem conta dessa campanha.